Em rondas de rotinas realizadas na noite do último sábado, 21 de outubro, no bairro Ilha de Santa Isabel, em Parnaíba, a polícia militar no comando do capitão Monteiro prendeu três jovens, apreendeu uma arma de fogo e munições. A abordagem foi realizada na rua Roseno, onde três jovens, sendo um identificado como Isaías Pires da Costa, e os outros dois, identificados apenas pelas iniciais EC e AC, foram abordados e com eles foram encontrados um revólver calibre .38, munições intactas e drogas. Na ocasião, eles tentaram fugir, mas não obtiveram êxito. Um deles conseguiu se desfazer de um objeto, jogando-o em um matagal. Em entrevista ao Folha do Delta, o capitão Monteiro, do 2º Batalhão, fez menção sobre a abordagem. O capitão é três jovens, foram conduzidos para a central de flagrantes com arma de fogo, drogas. Quais as informações que os senhores podem repassar à imprensa? Boa noite. A princípio, eles estavam no meio da rua, ao fazermos a abordagem, eles dispensaram um objeto no matagal e o outro saiu correndo. O que saiu correndo foi encontrado com arma de fogo e algumas munições, uma pequena quantidade de droga, lá no bairro da Ilha Grande. Esses jovens já são conhecidos da polícia ou não? Eles disseram que dois deles são menores de idade, tem 17 anos, são adolescentes, e que já tem passagens pela polícia. Então foi uma atitude suspeita e vocês chegaram junto e encontraram a arma? Exatamente. Eles já estavam em um local que é suspeito, que ao redor tem alguns pontos de venda de droga, e sempre a gente faz essa ronda por lá. E quando eles perceberam a viatura chegando, eles correram, um dispensou um objeto e a gente não conseguiu encontrar, infelizmente no terreno baldio. E o outro a gente conseguiu apreender, parece que é menor de idade, aqui na delegacia que vai fazer o levantamento da ficha dele, né? Ver se ele está falando a verdade, tem 17 anos. E conseguimos apreender a arma e conduzimos aqui para a central de flagrantes. Ok, então. Obrigado. Isaías da Costa irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e posse de drogas para o uso pessoal. O menor envolvido na ocorrência é irmão de Isaías. Os jovens foram conduzidos para a central de flagrantes, juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais. Os jovens foram conduzidos para a central de flagrantes, juntamente com o material apreendido, com o material apreendido, com o material apreendido, com o material apreendido, com o material apreendido.